Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Tá aqui no meu cavalo e vamo embora, mas eu Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Cê tá aqui no meu cavalo e vamo embora, mas eu Puxa o fogo que eu tô te cigando, meu patrão Só presta pra dançar a garraquinha Tem que ser bem escurinho, cheirando o cangote dela A noite toda dançando com meu batom Puxa o fole e o sanfoneiro, o sanfoneiro bom A noite toda dançando com meu batom Puxa o fole e o sanfoneiro, o sanfoneiro bom Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi O boi derruba na faixa e mulher derruba na cama Eu vou pra vaquejada, pega no rabo do boi O boi derruba na faixa e mulher derruba na cama Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Cê tá aqui no meu cavalo e vamo embora, mas eu Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Senta aqui no meu cavalo e vamo embora mais eu Alô Sorosão, a batida do ciganão tá chegando O raqueiro descontrola, é dó de cigano, meu patão Sobre esta balançada, agarradinho, tem que ser bem escurinho Cheirando que eu gosto dela, a noite toda dançando e comer batom Puxa o fole, sanfoneiro, sanfoneiro bom A noite toda dançando e comer batom Puxa o fole, sanfoneiro, sanfoneiro bom Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi O boi derrum na faixa e mulher derrum na cama Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi O boi derrum na faixa e mulher derrum na cama Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Senta aqui no meu cavalo e vamo embora mais eu Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Senta aqui no meu cavalo e vamo embora mais eu Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Senta aqui no meu cavalo e vamo embora mais eu Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu Senta aqui no meu cavalo e vamos embora, mas é O vaqueiro tá chegando, solta o pau